Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Você vai estar mais à vontade Sai por onde entrei Quando começar a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Amei essa coisa do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama na atenção à toa Pede a linha, fica louca Sabe que... You're gonna fly away Glad you're on my way I loved you when we're cruising together Music is play for love Cruising is made for love I love you when we're cruising together Tô ficando louca, arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de xandão Um calão no edredom Cê tirando meu batom Bom, 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 bom Uma taça de xandão Um calão no edredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Pega essa cabeça e vai no pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Basta cantar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Caraca, que massa! Minha chica! Ah, meu lugar Quem não viu Tia Olalha dançar Com a Maria, o tergueiro, o benzer E ainda tem jogo, a luz do luar Ah, meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 He's ready On a ready and day Is a free ride But what I already think Is a good advice That you just didn't take And who I don't thought Is a good advice Is a good advice I prefer Ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada Sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada Sobretudo 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 Que eu nem sei quem sou Ursinha Quem é você? Quem é você? Quem é você? Meu Deus Quem é você? O que é você? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah O que é você? Eu sou muito fã O que é você? Ai, eu estou digamos Homem Foi muito gratificante Poder dar vida A esse personagem Que foi tão querido Pra tantas pessoas Quero agradecer Todo carinho mais uma vez A gente é... Nossa, somos muito fãs, né? Você é tipo Unânime A gente sempre se reuniu Pra te assistir Brilhando Você falar alimenta a gente, sabe? Não basta ser uma atleta de ponta Tem que saber o que você representa pro país E o quanto você é capaz de modificar esse país Não só com o seu esporte, mas também com as suas palavras Eu acho que eu amo esse país, sabe? Eu amo esse país, eu amo o meu esporte Acho que o esporte mudou a minha vida E ele muda a vida de muitas outras pessoas Ele é uma porta aberta Que felicidade é minha poder ser essa representatividade, essa presença Amamos você, nossa campeã Flateia, aplausos para a nossa Daiane dos Santos